E vamos agora direto ao plenário com o repórter Bruno José, que acompanhou a sessão desta segunda-feira e traz um resumo dos principais projetos de lei analisados e aprovados na casa. Bruno? Olá, Jordana. Sete itens estavam em pauta nesta sessão ordinária de número 56, realizada na tarde desta segunda-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Vamos aos itens. O primeiro, uma redação final de um projeto de lei de autoria da deputada cantora Mara Lima, que inserem no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a festa da colonização do município de Rio Negro, realizada anualmente no mês de novembro. Redação final aprovada em votação simbólica, segue agora para a sanção governamental. O segundo item, uma terceira discussão de um projeto de lei de autoria da deputada, também cantora Mara Lima, que insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná o ano do centenário da Convenção Batista Paranaense. Nesse turno, Jordana, os deputados analisaram um substitutivo geral aprovado em segunda discussão, que foi aprovado com 51 votos favoráveis. Terceiro item, uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Evandro Araújo, que concede o título de utilidade pública à Associação Beneficente de Proteção ao Idoso. Lá, Nossa Senhora das Graças, concede no município de reserva. Foi aprovado também por unanimidade, com 47 votos favoráveis. Quarto item, uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça, que transforma e extingue cargos de juiz de direito substituto em segundo grau e os respectivos cargos de livre provimento de simbologia 1C em cargos de juiz de direito da turma recursal e cargos de livre provimento de simbologias 1C e 1D para o assessoramento às turmas recursais. Alterando assim o anexo quinto da Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003, que é o Código de Organização e Divisão Judiciárias. Aprovado com 48 votos favoráveis e houve também uma abstenção. Quinto item, uma segunda discussão de um projeto de resolução de autoria dos deputados, presidente Adhemar Traiano, deputado Luiz Cláudio Romanelli e deputado Tião Medeiros, que altera a resolução nº 17, de 14 de dezembro de 2016, que regulamenta a criação e o funcionamento das frentes parlamentares. Aprovado com 49 votos favoráveis. Sexto e penúltimo item foi uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Alexandre Cury, que concede o título de utilidade pública à Associação Projeto Sem Nome de Chambrê, concede no mesmo município. Aprovado com 48 votos favoráveis. E aí o sétimo e último item foi também uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Adhemar Traiano, que denomina Eduardo Dranca, o trecho da PR-918, localizado no município de Bom Sucesso do Sul, que compreende desde a ponte sobre o rio Vitorino até a rodovia PR-493. Aprovado também com 44 votos favoráveis. Os nossos deputados voltam a se reunir em sessão ordinária, marcada para a tarde desta próxima terça-feira, a partir das duas e meia da tarde.